Ao vivo, no casarão, corró Corró dos filibones Vai! Olha o pincel Ô minha gostosa, eu quero te namorar Dá, 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 dá a boquinha por beijar Ô minha gatinha, eu quero te namorar Dá, dá, dá a boquinha, vem minha gostosa, vem, vem, vem Dá, dá, dá a boquinha por beijar Vem minha gostosa, eu quero te namorar Dá, dá, dá a boquinha por beijar A loirinha dá, a morena também dá A baixinha dá, a gostosa também dá Até o gaiteiro do canto que enjoou Beijinho na boquinha, ela pede que eu dou A morena dá, a loirinha também dá A baixinha dá, a outona também dá Até a coroa do canto que enjoou Beijinho na coroa Vem minha gostosa, eu quero te namorar Vem, 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 vem Dá, dá, dá a boquinha por beijar Vem minha loirinha, eu quero te namorar Vem, 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 minha gostosa, eu quero te namorar Dá, 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 dá a boquinha pra eu beijar Vem, eu quero te namorar Dá, dá a boquinha pra eu beijar Caretas, feste, estiva Em fevereiro tamo chegando O rei dos paredões O rei dos paredões O rei dos paredões Para a genival sempre é você Vem, eu quero te namorar Dá, 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 dá a boquinha pra eu beijar Com minha gatinha eu quero te namorar Vai, dá a boquinha pra eu beijar Vem minha loirinha eu quero te namorar Dá, 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 dá a boquinha pra eu beijar Vem morena, vem, vem Dá, 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 dá a boquinha pra eu beijar A loirinha dá, a morena também dá A baixinha dá, a gostosa também dá Até a coroa do tanquinho de um morro Beijinho na boquinha, ela pede que eu dou A loirinha dá, a morena também dá A baixinha dá, a gostosa também dá Até a coroa do branquinho Jumou, beijinho na boquinha Ela pede que eu dou freio Vai, dá, 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 dá a boquinha pra eu beijar Vem minha morena, eu quero te namorar Vai, vai Vem minha gostosa, eu quero te namorar Dá, dá, dá a boquinha pra eu beijar Vem minha gostosa, eu quero te namorar Dá, ela vai dar Beijinho gostoso, beijinho Olha o piseiro Galera, só no piseiro suar a camisa Não, esse ritmo nosso não Ele bebe muito, é muito, muito Deus, não tem organismo que aguente uma gandaia dessa Tem, não tem Pelo amor de Deus Nós somos fortes até demais Que ainda não ficamos doendo Não tem santo no céu e na terra que vai chegar até oitão Ou nós se enquadra e vamos começar a tirar o pé e se cuidar Ou nós vamos que nem nossos amigos, vamos tudo novo Porque não tem jeito, né? É muita, é muita bebida Nós bebe, nós bebe demais É muita, é muita bebida Nós bebe, nós bebe demais É muita, é muita bebida É muita, é muita bebida Nós bebe, nós bebe demais Nós bebe, nós bebe demais É, os amigos É, culpa dos amigos Vamos, tá na hora Já deu cedê Já deu cedê Já deu cedê Vamos tomar um birinai, gente Se não, não melhora, não Forra dos pirimões É muita, é muita bebida Nós bebe, nós bebe demais É muita, é muita bebida Nós bebe, nós bebe demais Que oitenta, que setenta Se chegar nos sessenta é muito Que oitenta, que setenta Se chegar nos sessenta é muito É muita, é muita bebida Nós bebe, nós bebe demais É muita, é muita bebida, nós bebe, nós bebe demais É os amigos, é os amigos, a culpa é dos amigos Não, ele bebe muito, é muito A culpa é dos amigos Ele bebe muito, é muito, muito Deus, não tem organismo que aguenta uma gandaia dessa Nós somos fortes até demais que ainda não ficamos doentes Não tem santo no céu e na terra que faz a gente que é doente Ou nós se enquadra e vamos começar a tirar o pé e se cuidar Ou nós vamos que nem nossos amigos, vamos tudo novo Porque não tem jeito, né? Olha a motinha Vou convidar a fazer o passinho da motinha Vou convidar a fazer o passinho da motinha Boca de lito quebrando na pisadinha Boca de lito quebrando na pisadinha Vou convidar a fazer o passinho da motinha Olha a dança da motinha Vou convidar fazer o passinho da notinha Vou convidar fazer o passinho da notinha Boca de lido quebrando na pisadinha Vou convidar é no passinho da notinha Vou convidar fazer o passinho da notinha O pé pro lado, o pé pro outro empina, a bunde faz assim Olha a fotinha Para o espirito, vai no passinho da galera Há Vou convidar a fazer o passinho da motinha Vou convidar a fazer o passinho da motinha Boca de litro quebrando na pisadinha Boca de litro quebrando na pisadinha Vou convidar é no passinho da motinha Vou convidar é no passinho da motinha Vou convidar é no passinho, agora vai Vou convidar a fazer o passinho da rodinha Boca de litro quebrando na pisadinha Vou convidar a fazer o passinho da rodinha Vou convidar a fazer o passinho da rodinha Boca de litro quebrando na pisadinha Boca de litro quebrando na pisadinha Um pé pulado, um pé pulou, te empinabundo e faz assim Vai girando, vai girando Um pé pro lado, um pé pro outro, empina, bunda e faz assim Girando, girando, vai! Inspira e fazia a galera! Pó dos bimbóis E só a bagaceira, só a bagaceira, vai! Volume 8, o ré dos paredões Eu não consigo sair do piseiro Pegando mulher e gastando dinheiro Eu não consigo sair do piseiro Pegando mulher e gastando dinheiro Vai! Eu já tentei, já quis parar Mas o meu corpo só quer dançar Já fiz de tudo pra não mexer Mas o meu corpo não quer obedecer Eu não consigo sair do piseiro Vai! Sai do piseiro Eu não consigo sair do piseiro Pegando mulher e gastando dinheiro Eu não consigo sair do piseiro Eu não consigo sair do piseiro Eu não consigo sair do piseiro Pegando mulher e gastando dinheiro O rei dos paredões E só a bagaceira, só a bagaceira, vai! O rei dos paredões Eu não consigo sair do piseiro 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 Pegando mulher e gastando dinheiro Eu já tentei, já quis parar Mas o meu corpo só quer dançar Já fiz de tudo pra não mexer Mas o meu corpo não quer obedecer Eu não consigo sair do piseiro Sai do piseiro Eu não consigo sair do piseiro Pegando mulher e gastando dinheiro Eu não consigo sair do piseiro Eu não consigo sair do piseiro Eu não consigo sair do piseiro Da valdade e a galera no piseiro Vai! O rei, o rei dos paredões